Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e no vídeo de hoje eu vou falar com você que gosta de futebol se você assim como eu gosta pra caramba de futebol e quer ganhar dinheiro com isso fique até o final desse vídeo porque hoje aqui eu vou te dar uma ideia muito massa pra você ganhar dinheiro através da internet, com o YouTube de uma forma muito simples, muito prática e o melhor de tudo fazendo o que você gosta, o que você ama não tem nada mais prazeroso do que a gente trabalhar com aquilo que a gente gosta então através desse vídeo você vai ter uma oportunidade de ouro de começar a trabalhar pela internet no conforto da sua casa com apenas uma câmera de celular e um computador e também uma conexão com a internet somente com essas três coisas você será capaz de produzir aí uma máquina literalmente de fazer dinheiro aí no conforto da sua casa se você seguir todos os passos que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo eu não tenho dúvidas que em breve você vai conseguir ganhar dinheiro através do YouTube com esse canal que eu vou te ensinar a criar aqui hoje ficou curioso e quer aprender o que você precisa fazer? então faz o seguinte, bora comigo lá pra tela do meu computador porque lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa fazer pra iniciar o seu canal de react de futebol ainda hoje aqui dentro do YouTube bora lá! galera já estamos aqui então na tela do meu computador e eu quero começar aqui te mostrando três exemplos de canais muito top muito feras aqui dentro do YouTube e o último canal que eu vou te mostrar aqui é de uma pessoa um amigo meu que acompanha o conteúdo aqui do canal as dicas que eu dou aqui de crescer canal aqui dentro do YouTube e ele conseguiu crescer o canal dele com as dicas que eu dou aqui que eu ensino aqui no meu canal e ele conseguiu monetizar esse canal hoje ele tá ganhando já dinheiro através desse canal está com um pouco mais de dois mil inscritos no canal dele ele faz um trabalho muito fera, excepcional e se você ficar até o final do vídeo você vai saber qual é esse canal e o que ele tem feito pra crescer dentro do YouTube e poder ganhar dinheiro e algo que você também pode fazer se você começar ainda hoje aplicar o que eu vou te ensinar aqui, beleza? então vamos lá o primeiro exemplo que eu quero te mostrar aqui de canal é esse canal aqui, o Canal Full é um canal que já tem mais de um milhão pra ser exato ele já tá quase com dois milhões de inscritos é um canal muito grande aqui dentro do YouTube e é um canal muito fera um canal muito bacana mesmo inclusive eu recomendo que você se inscreva nesse canal aqui e passe a recomendar esse canal aqui se você gosta de futebol tudo relacionado a futebol você vai encontrar aqui os melhores reacts do YouTube nesse canal aqui e não se preocupe porque esse mercado aqui esse nicho de futebol ele é muito amplo dá pra todo mundo pegar essa mesma onda e surfar junto então não existe concorrência aqui o nicho de futebol é um nicho extremamente grande e agora eu quero te mostrar aqui uma palinha do vídeo desse canal aqui pra você ver como que é simples e como que é muito top, muito bacana o jeito que esse cara aqui grava os vídeos aqui pro canal dele e você já pode tomar como ideia, como base pra você começar a criar o seu canal e fazer algo semelhante ao que esse cara tá fazendo aqui tá conseguindo ter uma audiência muito forte olha só o Pepe Argentina, né mano, na moral ah, o Pepe Guardiola aqui também com certeza as principais reações sempre são os técnicos, né o Pepe Guardiola felizace aqui com o lance do jogador aqui do Real Madrid também a calma do Messi, né mano o Messi novinho nossa esse gol aí, meu amigo a reação do João de Alba, né tudo não todo mundo que tava ali ficou molado, rapaziada como vocês puderam ver aqui é um estilo de vídeo muito simples de fazer e fica muito top muito legal você fica vidrado aqui vendo esse react, né e é muito engraçado também é muito divertido você acompanhar a pessoa opinando, né e falando ali algumas coisas legais engraçadas também referente a determinados lances a gols, passes jogadas então é muito top eu particularmente gosto muito, né eu sou uma pessoa que ama futebol e se você assim como eu gosta bastante de futebol também eu tenho certeza que esse tipo de canal aqui vai ser um dos melhores canais que você vai poder criar aqui dentro do YouTube que pode te trazer muita grana e você vai ver agora o quanto esse canal aqui vem faturando aqui dentro do YouTube quanto você também tem a oportunidade de faturar se você iniciar o seu canal como esse daqui ainda hoje aqui dentro do YouTube e eu quero saber se você gosta realmente de futebol se você está disposto a criar um canal como esse daqui se você gosta de futebol e está disposto a iniciar o seu canal ainda hoje no YouTube ou o mais breve possível comenta aqui em abaixo pra eu saber eu gosto de futebol, beleza? então bora lá vamos continuar aqui agora eu vou mostrar pra você que esse canal aqui está faturando uma grana muito top aqui dentro do YouTube vou pegar o calculador aqui e a gente vai calcular quanto está dando em reais aqui desse valor que esse canal já vem faturando há um bom tempo olha só ele teve nos últimos 30 dias aí quase 5 milhões de visualizações e ele está ganhando aí em torno de 19 mil dólares o Social Blade ele coloca aqui ganhos estimados pra gente então ele coloca aqui de 1,2 a 19,4 então pra tirar toda e qualquer margem de erro nós vamos colocar aqui o seguinte 19 mil dólares e vamos fazer aqui dividido por 4 a gente não vai nem dividir por 2 como é uma grana muito grande muito top mesmo que esse canal aqui provavelmente está faturando pra tirar toda e qualquer margem de erro a gente vai dividir esse valor aqui por 4 então dividindo aqui por 4 a gente chega no valor aí de 4.750 dólares a gente faz vezes 5 que é o valor do dólar hoje a gente chega no valor de 23.750 reais que esse canal aqui vem faturando no YouTube no mês bom né que ele chega a faturar aí 19 mil dólares ó vamos colocar aqui ó 19 mil dólares vezes 5 ele consegue tirar aí 95 mil reais por mês quase 100 mil reais por mês aqui dentro do YouTube você já se imaginou por uma casa você criar um canal desse fazendo o que você mais gosta de fazer quer falar sobre futebol e conseguir ganhar aí quase 100 mil reais por mês aqui dentro do YouTube é uma grana muito top aqui no Brasil você não encontra nenhuma profissão que paga um salário desse daqui mensal pra uma pessoa então olha só a oportunidade que você está tendo aqui hoje de ganhar muita grana e quem sabe ficar até milionário com o YouTube o próximo canal que eu quero te mostrar aqui é um canal gringo tá se chama I Star For Bents não sei se é realmente assim que se pronuncia mas é um canal onde já tem 300 mil inscritos tá e é mais ou menos nessa pegada desse canal aqui que eu acabei de mostrar pra vocês aqui o canal full tá esse canal aqui é um canal bem bacana também é um react que ele faz eu vou mostrar aqui pra você também uma pequena palinha de um vídeo pra você ver aí inclusive é o vídeo do jogo de ontem né onde São Paulo aí meu time do coração perdeu de 5 a 1 aí pro Flamengo tomou um baile vamos ver aí uma palinha desse react aqui que esse canal fez referente a esse jogo olha só como vocês puderam ver aqui é muito top muito engraçado assistir esse tipo de react aqui você viu a reação do rapaz aqui com o gol que o Flamengo fez pra cima de São Paulo e agora eu quero mostrar aqui pra você o canal do meu amigo que é o canal Lucho Foot se você estiver assistindo esse vídeo aqui um abração pra você parabéns pelo trabalho você tem feito um trabalho excepcional e ele tem seguido as dicas aí do canal né hoje eu acredito que ele nem precise mais seguir as dicas aí o cara já tá praticamente profissional aí no YouTube mas ele começou com as dicas aqui do canal inclusive ele me mandou muitas mensagens no WhatsApp agradecendo aí pela minha ajuda né pelos meus vídeos que contribuíram muito pra que o canal dele crescesse aqui dentro do YouTube então esse daqui é o canal Lucho Foot tá com quase 3 mil já inscritos aqui dentro do YouTube e ele faz uma pegada de react também mas é mais chegada ali pro humor e eu acho isso muito top então se você também é uma pessoa engraçada e curte fazer esse estilo de humor aqui tá uma excelente ideia pra você também começar e criar um canal aqui dentro do YouTube olha só que engraçado que legal que é o estilo de vídeo que ele faz olha só pessoal vai começar o jogo no Maraca ontem eu me lasquei com as pepa hoje é dia da bicharada do Bambi mano vai ser um jogão Flamengo, mano e o Bambi vamos ver aqui pra morrer mano vamos ver o que vai acontecer nesse jogo eu tô tenso vai, vai, vai vai, vai a gente fica daí papai a gente fica daí papai é muito engraçado cara ele é muito top mesmo esse cara e assim como ele se você curte fazer esse tipo de vídeo aqui com humor eu tenho certeza que você também vai se dar muito bem aqui dentro do YouTube tá passe a acompanhar o canal dele também é um canal muito top já se inscreva e acompanha se você gosta de futebol eu tenho certeza que você vai além de assistir o que você gosta você vai se divertir e dar muita risada também nesse canal aqui LuchoFute beleza pessoal agora eu quero falar pra vocês aí como que vocês fazem pra produzir um vídeo desse daqui de react tá é muito simples e muito fácil então o primeiro passo que vocês vão fazer é baixar aí um programa de edição no computador de vocês ou no celular se você quiser fazer esse tipo de vídeo aqui através do seu aparelho celular então o programa que eu recomendo sempre é o Filmora ou o Shotcut tá esses dois programas aqui são os mais simples e mais leves pro seu computador o Filmora ele fica uma marquinha d'água tá então você vai ter que se acostumar aí no início até que você consiga aí pagar a licença dele e conseguir não ter mais essa marca d'água através do plano gratuito se você for fazer pelo celular eu recomendo que você baixe esse aplicativo aqui o WinShot tá legal? pra fazer as capas dos vídeos você vai utilizar o Canva um aplicativo de design amador aí muito simples e muito fácil tá se você digitar aqui por exemplo ó miniatura ele já vai aparecer aqui ó miniatura de YouTube tem vários tipos de miniatura aqui ó praticamente prontos aqui pra você talvez você encontre até algo relacionado a futebol né se você colocar aqui ó futebol vamos ver se ele puxa alguma coisa ó olha só tem várias coisas aqui que você pode estar utilizando referente a futebol então é bem simples e bem bacana também bem fácil de utilizar tem também o aplicativo pro celular do Canva você também pode estar fazendo o download caso você tenha somente o celular pra trabalhar tá legal? e como que você faz então pra conseguir aí os vídeos né pra você fazer o react isso daqui é muito simples pra você conseguir você simplesmente vai digitar aqui no YouTube mesmo na aba de pesquisa o nome de algum jogo que você quer fazer o react você simplesmente pode pegar vídeos de jogos recentes né e eu recomendo no início pra você ganhar uma quantidade de visualizações ali mais rápida porque as pessoas estão procurando ali pesquisando por aqueles jogos ali que acabaram de acontecer e pode ser que elas encontrem o seu react lá e elas assistam com mais frequência mais pessoas pesquisando pode ser que mais pessoas encontrem o seu vídeo tá? então eu recomendo que você faça isso mas você também pode mesclar aí com jogos antigos com jogos que fizeram que marcaram realmente a história então tem várias ideias várias coisas que você pode fazer eu tenho certeza que você vai se dar muito bem se você gosta de futebol então você vai digitar aqui por exemplo gols da rodada gols da rodada e aí vai ter aqui vários vídeos aqui com os últimos gols da última rodada do campeonato brasileirão ou paulista seja qual for que estiver passando aí no momento aí você clica aqui em algum desses vídeos aí você vai pegar aqui a URL clica aqui em cima copia dá um CTRL C ou clica aqui em copiar aí você vai vir aqui no Google mesmo vai colocar aqui download de vídeos ou baixar vídeos aí você vai encontrar aqui vários sites eu costumo utilizar esse daqui mesmo eu simplesmente colo aqui o link ele vai carregar aqui pra mim e eu clico aqui em baixar e ele já vai fazer o download pro meu computador e aí o que você pode fazer você pode editar esses melhores lances os gols que você quer mostrar no seu react e você pode fazer de uma forma ainda mais simples se você quiser você simplesmente vai colocar esse vídeo aqui pra rodar com os gols aí da rodada e aí você vai dar o play e vai começar a gravar a tela como eu tô fazendo aqui agora gravando a tela com esse programa aqui que é o próprio Filmora que eu tô utilizando aqui agora então depois que você baixou o Filmora você vai vir aqui nessa opção a gravar tela clicar aqui em gravar tela do PC e ele vai começar a gravar pra você e aí você simplesmente grava com o seu celular a sua imagem e aí você vai fazendo um react você vai reagindo ali aos melhores lances você pode pausar colocar mais pra frente aqui e tudo isso você vai acertando depois na edição na edição você junta essa imagem igual eu tô fazendo aqui nesse vídeo agora eu junto essa imagem aqui que você tá vendo eu aqui agora o meu rosto com a imagem da tela aqui nesse programa aqui ó que é o Filmora de edição ou você pode utilizar também o programa OBS Studio que grava a tela também do computador é totalmente gratuito esse programa aqui eu vou deixar todos esses links aqui pra você acessar em um arquivo aqui abaixo tanto o Filmora o InShot o Shotcut também o OBS esse site aqui pra baixar vídeos vou deixar tudo aqui num arquivo aqui abaixo pra você clicar e acessar lá todos esses sites uma coisa muito importante que eu quero falar pra você também agora é o seguinte tem um curso gratuito aqui abaixo na descrição pra você dar os seus primeiros passos também no YouTube se você não se interessou muito por essa estratégia aqui ou até mesmo se você se interessou e quer conhecer uma outra estratégia pra você ganhar dinheiro através do YouTube se inscreva o mais rápido possível enquanto tá no ar nesse curso gratuito que vai estar aqui abaixo na descrição tá ok? não perca essa oportunidade se você ainda não me segue no Instagram me siga lá arroba rafasilva.mkt se você ainda não faz parte do nosso grupo do Telegram o link também vai estar aqui na descrição ou você pode simplesmente apontar a câmera do seu celular pro QR Code que tá aqui ao lado na tela e você vai ser redirecionado lá pro meu grupo VIP do Telegram beleza? lá eu publico muitas coisas interessantes que pode te ajudar a crescer o seu canal no YouTube e a ganhar dinheiro com essa plataforma maravilhosa também beleza? então é isso espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou deixa o like se inscreva e não esquece de comentar aqui abaixo se você é um amante do futebol assim como eu e não esquece de comentar